Sem amor e sem carinho, só pensa em morrer Não quer ficar sozinho, a mulher que eu amo Hoje está me deixando, eu decidi morrer Mas só Deus sabe, irmão Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo Calma, o que é isso? Não vai dizer, o que você falou? Rasgou até a carça? Eu escutei alguém, o que a senhora falou aí? Rasgou até a carça, na bunda dele? O que aconteceu? Calma Ô Caiteiro, o que está acontecendo com você hoje? Você nunca fez isso no show? Diz Alô, Pedro Alba Você vai dizer que você bebeu veneno de novo Isso aí foi, não, hoje foi, eu tomei caldos de cana Ah, tomou caldos de cana Ele é meio parente do Mussum Bibides, caldes É, não é isso? Isso, caldos de canas Calma Por que você tomou caldos de cana e ficou chapado? Eu acho que ela estava fermentada já Ah, quando fermentou, daí a cachaça mesmo Aí não tem mão de correr Aí você tomou um bolinho a mais É, só um bolinho, senhor É porque aquela mineira não quer mais ficar com você? Nossa Nem a mineira largou do seu Nargou Por quê? Por quê? Chora, não precisa chorar, calma Não, não, não chora Ela me meteu um berrante na peça É mesmo? Quantos metros berrante? Ah, dava uns dois metros mais ou menos Ficou berrante grande É, aí você É, pois é Não Aí você resolveu encher a cara Olha aqui como é que eu estou Isso mesmo E eu vi lá na sua casa Você guarda a sanfona no armário E no armário do lado eu vi uma coleção de cachaça colorida Várias cores Inclusive eu vi uma vermelha Por que você bebe da vermelha? E essa aí é pra curar a dor na orelha Boa Dor na orelha, bebe a... Certo Entendi Por que você bebe da azul? Ah, melhor não responder porque Pera aí Vermelha, orelha Azul Azul É Melhor não Amarela Da boa Da amarela Por que você bebe da amarela? Ih, essa aí Ih, é pra curar a dor na canela Aê Boa Por que que não é pergunta da azul? Da azul? Pergunta da azul ou não pergunta? O rapaz de chapéu falou Pode perguntar Ele me mandou perguntar Por que você bebe da azul? Dessa aí eu tomo Não, melhor não Deixe pra lá A senhora quer... Da roxa Perguntou o que você bebe da roxa? Da roxa Da camisa da dor Da roxa também Da roxa Essa mesmo E essa aí Ih, é pra curar a dor na coxa Aê Ha Ha Gostei Boa Show Chique Chique Boa Por que que você bebe da azul? Não, melhor não Melhor não falar Por que que você bebe? Eu vi uma marca escrito assim Uma marca diferente Como é que é o nome daquela marca lá mesmo? Ah Boçunda 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 Eu nunca vi pique da... Por que que você bebe dessa marca? Dessa aí é pra curar a dor na bunda Por que que você bebe da azul então? Da azul é essa aí... Fala ou não fala? Fala 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 Então fala logo Por que diabos você bebe da azul? Deixa eu falar aí Dessa aí eu tomo é todo dia É mesmo? Caramba Então você capricha Então eu tô doendo todo dia Tá puta Mandar um lápis O que que tá bem? O que que tá bem? A azul é o toma pra curar a dor no pé Ah bom Aí passa Que alívio meu Deus do céu Diz que o padre vem pra dar a bênção depois aqui no show Pensou Calma onde você vai? Vai embora não Eu quero saber o seguinte Você tava lendo o jornal lá no hotel? Você tava interessado naquela leitura? Por que? Já que tava Eu tava lendo o estranho da hora lá Quem tá escrito no jornal? Então Tava escrito lá que Café em Demazinho faz mal pra saúde Faz mal Faz mal O que que você vai resolver fazer agora Depois de ler essa matéria? Parei de tomar café Boa Aplauso pra ele Boa Aplauso Parou com o café Sabido Quem mais tava escrito lá? Tava lá escrito Porque fumar faz mal pra saúde também Ah e você é o cara inteligente Vai parar de fumar Parei com o cigarro Aplausos pro sanfoneiro É esperto Boa O que mais? Tava escrito que açúcar Doce Sem tudo em excesso Faz mal também É então Tá diabético Mata o caboclo mais cedo Você quer botar o paletó mais cedo? Nem meus pais Quero não Também não A vida é boa Você vai parar com açúcar Parei com açúcar também Aê Aplausos Carvou com o esperto Tinha mais uma coisa? Sim O que? Tava lá que álcool Cachaça Essa bebida desse lado Faz mal pra saúde também Já sei Você é inteligente Vai parar de beber Porque você parou com açúcar Parou com cigarro O que mais? Açúcar, cigarro e café Acabou Não tem mais açúcar Não tem mais cigarro Não tem mais café Vai parar com a bebida também Isso é um cara inteligente Eu sei disso Eu rasguei que mais Desse jornal A coisa também A coisa também Desse jeito então É só rasgando o mole O homem quando fica Sem amor e sem carinho Só pensa em morrer Não quer ficar sozinho A mulher que eu amo Hoje está me deixando Eu decidi morrer Mas só Deus sabe quando Eu vou beber bebendo Porque ela não me quer Eu vou beber bebendo Cerveja com café Cerveja mesmo a noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo Eu vou beber bebendo Porque ela não me quer Eu vou beber bebendo Cerveja com café Cerveja mesmo a noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo Aê, José Passinho do Ginegine Calma, o que foi? O que foi, Gaitê? O que aconteceu? Oi, eu vivi demais mesmo Ou eu tô vendo assombração? Assombração, Deus me perdoe, rapaz Eu me pelo de medo desse bicho aí Eu vi piado aqui, ó Por quê? O que você viu? Pedro de Lara, você não morreu, não? Pedro de Lara, do Silvio Santos, esse? Já morreu? Já morreu ou não morreu? Já? Faz tempo que ele morreu? Ele já morreu, faz tempo Dá uma sonhadinha ali, daquele lado de lá Lado de cá? Ô, louco, o peito de Lara O peito de Lara Falaram que você morreu Eu tô vivinho Deus me parece com o peito de Lara ou não parece? Meu Deus Irmão mais velho, mais novo Mas ele veio ainda? Então, pelo amor de Deus Só que ele morreu tem 100 anos José Como é que dá essa dinigina assim, ó Ajeita aí, aí Aí Opa Lá, assim, ó Isso, assim Aí, aí Aí Como é que tá a renda de CD? Tá boa? Mas precisa vender mais? Vocês compram meu CD Que além de comprar o leite do José Eu tenho que abastecer o busão pra ir embora Aí vocês Procuram a Marlene E no final do show eu vou fotografar, viu gente? Quem tiver que CD pode no camarim lá atrás Que eu vou fotografar Oi O que que tem em Itajubá? Alô, povo amigo de Itajubá Um abraço, pessoal de Boas Alegres Eu regravei, aliás, eu fiz uma versão da música do Amado Batista O Amado Batista tem uma música linda Que é assim, ó Eu tive um amor Eles conhecem? Amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor de saudade Eu peguei a música dele E fiz pra Nossa Senhora Assim, ó Eu tenho um amor Amor infinito Que vem de Maria Mãe amada de Cristo Ficou legal, querem ouvir? Então vamos lá Eu tenho um amor Amor infinito Que vem de Maria Mãe amada de Cristo E nesse amor Tem coisas que a gente não esquece E você não merece Essa dor Ando em busca de paz E não estou sozinho Com Cristo Jesus Com Cristo Jesus Não caminho só Amor infinito Amor infinito Amor infinito E nesse amor Tem coisas que a gente não esquece E você não merece É essa dor É essa dor Ando em busca de paz E não estou sozinho E não estou sozinho Mas não estou sozinho E o povo Com o bumbuminto Apaixonado E receptivo De Pedralva Continua conquistando O coração De todo mundo Nasci lá na cidade, me casei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei o carinho dela Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Nasci lá na cidade, me casei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei o carinho dela Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora É gaúcha de verdade, de quatro postados Só usa chapéu grande de bombacha e estoura E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora É gaúcha de verdade, de quatro postados Só usa chapéu grande de bombacha e estoura E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Nem me rompeu o dia, me tirou da cama Selou o meu todinho, saiu o corpo pra fora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Nem me rompeu o dia, me tirou da cama Selou o meu todinho, saiu o corpo pra fora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era desta vez que eu daria o fora Segurou a soiteira e veio contra mim Disse, larga, Mariana, que eu não vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era desta vez que eu daria o fora Segurou a soiteira e veio contra mim Disse, larga, Mariana, que eu não vou embora Essa Mariana é danada, hein? Não é brava, sou Ela quis me pegar de porrete E ela desangada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora A garimpez uma troncha e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora E ela desangada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora A garimpez uma troncha e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Segura, Mariana, que eu já vou embora Foi só cantar um chão de oferecer pra ela E subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar um chão de oferecer pra ela E subiu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Só mantém apertado o palco subiu Uma hora em que a morena do palco subiu E foi naquele baile que eu conheci Uma hora em que a morena do palco subiu Foi só cantar um chão de oferecer pra ela E subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar um chão de oferecer pra ela E subiu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Ademir, vem aqui, quero te fazer uma foto Você vai mandar pro Valdir e vai colocar assim Perdeu, meu filho, perdeu As duas mãos pra cima, por favor, que eu quero fazer uma foto Pra postar na nossa página E vou colocar assim O povo mais animado de Minas Gerais em Pedralva As duas mãos pra cima O pessoal do futebol também joga a luz Aonde der a luz pra pegar todo mundo Isso, as mãos pra cima sim Não tem fim a nossa festa É aí, ele quer que eu fique de joelho parecer vocês Olha aí, ó Olha que povo bonito, as mãos pra cima Que maravilha, gente Deus me pague pela audiência de vocês Olha que povo maravilhoso Que veio pra nos ajudar Fazer uma festa linda Daqui a pouco tem o momento de Nossa Senhora Daqui a pouco tem muita oração e devoção aqui no palco Pedir pra chamar o padre também Pra dar uma bênção pra nós Mas enquanto isso a gente vai cantando, dançando E mandando moda bonita pra vocês Quem tá feliz, bate palma e dá um grito E eu falo mais ou menos assim Quando aqui cheguei, meu cavalo refugou Deu dois pulos para o lado Quase me derrubou Mas a equipe do som já estava anunciando Que o bairro do Cléber Oliveira já começou Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de bom Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de bom Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu cheguei um pouco tarde e a mulher brilhou Ela foi na pra cidade, eu brinquei e me perigou Na fazenda sem meu bem, a solidão me arra Daí a noite, dia bem, só vejo cara de bom Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de bom Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de bom Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu fiquei afundando tudo aqui na fazenda Deu um bagulho e a de ver cara se arrependo Eu dou um anjo de ele, tô quitando a favor Vou naquela babadeira de viseiro de bom Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de bom Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de bom Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de bom Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de bom Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de bom Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu vou pra onde a minha mulher foi Tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Quem assiste o Terra da Padroeira? Lá tem eu, o apresentador, o menino da porteira e o... Toyno pode vir, por que mesmo que Toyno vem? Rapaz, é o Piriri, né, lá que não deu certo não Quem que é isso, Piriri? Mas eu não treinei lá Mas o que aconteceu, o que ele fez? Ele comeu dois quilos de torresmo daqui, gordo Dois litros de neite Com parinho de milho Uma dúzia de laranja por can Uma vez só Resultado Não morreu, mas que deu caganeira, deu E das grava, não foi? Toca pra nós aí uma música, deixa eu ver aqui Toca aqui a música Christian Ralf E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.